25. Buda pode beijar Pitel a qualquer momento? Durante a festa, as interações de Buda e Pitel ficaram cada vez maiores e com mais clima de romance. Na festa, as câmeras investiram muito nos olhares do Buda para Pitel. Em uma das interações, Pitel falou sobre o selinho de Giovanna e ele pediu para mudar de assunto, porque já faz mais de 60 dias que está sem. Depois de beber muito, Pitel deitou com a cabeça no colo do Buda. Fernanda anotou e foi lá sugerir que ela fosse tomar um banho. Vai rolar, ô Bárbara Sarin? Será? A senhora acredita nesse amor? É amor, é carência, é sedução, é carinho, é talaricagem, é trairagem, é bacharia, o que é? É sacanagem, é falta de vergonha na cara. Se ele é casado, pô, não deveria estar fazendo esse tipo de brincadeira, né? Investindo nisso, enfim. Eu achei bem legal a postura da Fernanda ontem, quando ela vai falar para a Pitel ir tomar banho assim, a gente sente no olhar, principalmente mulher, né? Eu me identifiquei ali com o olhar dela, percebendo que algo não estava legal e falando para tomar banho, mas colocando do tipo, você bebeu demais, vai lá tomar um banho, né? Fazendo esse papel de amiga ali, achei bacana. E, realmente, em vários momentos da festa, eu achei que poderia acontecer, né? A Pitel chega a morder o rosto do Buda. Ele pega no cabelo dela e tal, dá uma mordida ali no rosto dele. Então, parecia muito que ela... Se tiver imagem de... Aí, meu Deus do céu. É hoje que a Camila bate 4 milhões no Instagram. Mas fala, desculpa, eu te interrompo. Não, era isso mesmo, assim, que em vários momentos eu achei que ia acontecer, né? O clima estava mais forte. E eu senti das câmeras também, como a festa já estava flopada, não estava acontecendo nada, que os câmeras estavam investindo muito nisso. Então, em vários momentos, tinha essa troca ali, né? Mostrando o Buda olhando para a Pitel dançando. E agora, dessa vez, eu senti que ela estava retribuindo um pouco mais, assim. Eu não sei se foi pela bebida, mas eu senti que ela estava retribuindo mais. Eu ia falar disso, assim. Eu senti que essa foi a primeira festa em que a gente conseguiu perceber uma... Um feedback da Pitel um pouco maior. Porque ela sempre foi, né? Um pouco mais, assim, carinhosa com ele, mas dentro de um contexto ali mais de amizade mesmo, de uma troca e tal. E ontem, eu senti que teve uma virada de chave um pouco maior ali de... Parecia um romance mesmo. Era clima de paquera. Antes tinha um clima de paquera dele, que era uma questão dele com ele mesmo ali. Ontem, eu senti que foi um pouco mais recíproco, um pouco mais proativo dela e tudo mais. Então, eu acho que se eles continuarem no programa, começa a surgir uma inevitabilidade. Eu acho. Eu não sei se a Fernanda hoje vai trocar uma ideia com a Pitel, porque eu vejo também que eles são muito conscientes, quando estão sóbrios, de não falarem abertamente sobre isso. Eu tenho certeza que a Fernanda, ela tem uns 45 páginas de coisa que ela queria falar pra Pitel sobre essa situação, mas que ela sabe que se ela fala, ela tá expondo. E se ela tá expondo, ela tá sendo ruim pra quem ela gosta e tal. E acho que ela... Eu sinto que a Fernanda vê uma gravidade nisso, que ela não sabe o que fazer direito. E aí é o que ela faz. Ela tira, ela vê, ela fica com a cara amarrada quando os dois estavam juntos no começo e tal. Eu tô muito curioso, porque nessa altura do campeonato, com o jogo principal meio que já temos um... A Sapuca aí já tá... Já cruzou, já. Tem as tramas paralelas. E acho que essa é uma trama que comove a opinião pública, que faz as pessoas discutirem, que faz todo mundo ficar curioso. E acho que ontem a Fernanda, tirando a Pitel, é um elemento novo nessa história. Sim. E isso virou assunto até em outros países. Não sei se você já viu aqui no TikTok, isso tá repercutindo em outros países. É, eu e uma menina falando, não sei se era coreana, mas ela tava contando tudo o que tá acontecendo, falando, o homem é casado e a mulher já ganhou milhões de seguidores e tal, e o vídeo tá bombando. Então, assim, você vê a que nível que chegou a repercussão dessa história do Buda, né? E agora, enquanto você falava sobre essa virada de chave da Pitel, eu até pensei em algo aqui que eu não sei. Pode ser que foi porque ela bebeu um pouco mais e tava retribuindo, mas também eu pensei na possibilidade dela ter cedido um pouco mais achando que ele tá bem aqui fora por causa da hashtag que a Sabrina falou ontem. Não sei se é muita maldade da minha parte, mas acabou que foi no mesmo dia. É porque quando a gente fala que é por causa disso, não quer necessariamente dizer que é conscientemente por causa disso. Às vezes pode ser assim, não, eu vou relaxar, porque se tem alguma coisa positiva sobre isso lá fora, sobre ele lá fora, eu tô aqui, então, será que a gente não tá tão mal? Será que eles são, como é que é? Casamento aberto, que nem ela é e tal? Então, e às vezes também dá uma relaxada só de relaxar. Não quer dizer que ela friamente pensou assim, não, eu quero essa hashtag aí. Eu tô de olho nessa hashtag aí. Eu não acho que seja isso, pelo menos pelo que a gente já conhece da Pitel, assim, não sei também, sei lá se a gente conhece, mas é isso. Mas pode ser, às vezes dá uma relaxada, é isso, né? É. Tá bom. Que mais? Que mais? Vamos ver aqui. Ah, é curioso notar, ó, trivia, a Camila tem tipo o dobro de seguidores de Pitel mais Fernando. É bizarro, né? Não é surreal. A Pitel e a Fernanda estão há dois meses e meio no maior programa de TV da América Latina e a Camila, que nunca apareceu na TV, tem o dobro de seguidores, das duas juntas. É impressionante, é impressionante, é um negócio sem precedente mesmo, e todo post que ela faz é público. Dá até inveja. E aí, ó. E aí, ó.